Para darmos início a nossa receita, nós vamos precisar de duas cenouras cortadas em rodela. Vou estar despejando aqui dentro do liquidificador. Vou acrescentar também três ovos inteiros e meia xícara de óleo. Vou bater até que fique um creme bem lisinho. Agora que eu já bati, eu vou reservar para começar a adicionar na tigela o restante dos ingredientes. Em uma tigela, eu vou estar despejando duas xícaras de farinha de trigo e uma xícara de açúcar. Vou dar uma misturada. Agora eu vou acrescentar o líquido do liquidificador. Vou misturar até que forme uma massa bem homogênea. Agora que eu já misturei os secos com os líquidos, eu vou estar acrescentando uma colher de sopa de fermento em pó. Vou misturar apenas para incorporar o fermento à massa. Esse bolo de cenoura, ele fica super fofinho. Agora que eu já misturei, eu vou estar despejando essa massa em uma assadeira untada e enfarinhada. E vou levar para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos uns 25 a 30 minutinhos. Vou levar para assar e enquanto o bolo está assando, eu vou fazer com vocês a calda que nós vamos jogar por cima. Para o preparo da calda, nós vamos precisar de uma xícara de açúcar. Vou estar despejando aqui numa panela. Uma xícara de chocolate. Eu estou usando achocolatado. Duas colheres de manteiga ou margarina. E vou estar colocando também 4 colheres de sopa de leite. Vou mexer e em seguida eu vou estar ligando o fogo. Nós vamos mexer e vamos vendo que ela já vai ficando bem lisinha. Enquanto eu chego no ponto da calda com vocês, eu quero estar compartilhando também o Instagram de uma mini artesã. Ela é uma seguidora aqui do nosso canal e trabalha com várias bijuterias artesanais. Uma mais linda que a outra. Eu vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Vocês correm lá e dão uma olhadinha nos trabalhinhos que ela faz. É cada coisinha uma mais linda que a outra. Eu garanto que vocês vão amar. Como vocês podem observar, a calda já chegou no ponto. O ponto é esse. No que o açúcar derrete e ela fica bem lisinha e brilhante. Agora eu vou estar desligando para poder estar adicionando ao bolo. Já retirei o meu bolo do forno. Fiz o teste. Já está assadinho. Agora eu vou estar despejando a calda por cima de todo o bolo. Essa calda fica com aquela casquinha bem crocante em cima do nosso bolo de cenoura. Agora que eu já cobri o bolo com a calda, eu vou esperar esfriar um pouquinho e volto para mostrar para vocês o resultado. Como prometido, meu bolo já esfriou. Eu vou estar cortando e amostrando para vocês como que fica por dentro. Eu vou estar cortando e amostrando para vocês como que fica por dentro.